Música Olá, muito bom dia pra você, são 11 horas e 7 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Começa mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade, sempre contando com a sua participação pelos telefones 3307-3951 e 3307-3952. É sempre bom lembrar, é claro, da sua participação pelo nosso número do WhatsApp 981-16-3529. Enquanto o Ricardinho puxa o freio de mão, a dona de casa que nos assiste tem que ficar atenta nas informações do Agora e também na panela pra não deixar o arroz queimar. É nesse horário que a gente convida todas as famílias a participar com a gente de mais uma edição de um programa que é dedicado à sua comunidade, ao seu bairro, ao seu município. Lembrando que a gente fala ao vivo para Parintins pelo Canal 22, é o SBT que chega a Parintins com as imagens do Agora e aquilo que acontece na ilha ao longo de toda esta edição. Você de ter fé, nos assiste pelo Canal 28 e é sempre um prazer contar com a sua participação e audiência. Da mesma forma, Coari, Canal 25. Alô, Coari! Todo mundo ligado com a gente na edição do Agora desta terça-feira, que traz pra você, além de todas as informações da capital, do interior, traz ainda semanas premiadas, tem o Agora Impresso. Aliás, Cristiano Loureiro, coloca pra mim na tela a edição diária do nosso Agora Impresso, que dá desde cedo nas bancas pra você que sempre compra o seu jornal cedinho, quando tá saindo pro trabalho, às vezes quando vai à padaria. Aliás, essa semana a gente entregou um prêmio de R$ 500,00 do Semanas Premiadas para um sortudo leitor do Agora, que comprou o jornal dele na padaria. E aí eu perguntei dele o seguinte, você lembra o nome da padaria que você comprou? Ele disse, eu não lembro nem o nome da padaria, só sei que eu chego lá de manhã, compro o pão e compro agora. E deu sorte demais, porque levou R$ 500,00 na promoção, semanas premiadas e ainda vai concorrer, porque não é porque ganhou os R$ 500,00 que já acabou a sorte dele, não. Muito pelo contrário. A missão agora é guardar a capa bonitinha, porque ela ainda vai valer um sorteio de R$ 30 mil, mais uma motocicleta, no Agora é Festa da Zona Leste, em setembro. Portanto, meu amigo, tem muito chão pela frente. Vou pedir ao meu querido Juscelio que traga para mim agora a edição de hoje do Agora Impresso, que é para eu mostrar para você como é que você tem que fazer, meu amigo. É importante o trato com o jornalzinho. Tem que fazer igual o Juscelio faz. Chega aqui, Juscelio. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Como é que está aí a marcação das pautas? Muita coisa, hein? Agilizando. Agilizando mesmo? Amanhã, de hoje também. É mesmo? Estamos agilizando todas. O que vai ter daqui a pouco no Agora aqui? O que você destaca, por exemplo, é a integração de posse lá na rodovia? A integração de posse, isso. Temos também... Se eu precisar ver, os repórteres estão na rua, né? É, né? Temos a pauta da Adália, por exemplo, que ela foi fazer sobre os cuidados do calor com as plantas, né? Ah, é? Isso é sério, né? É verdade. Uma das coisas que a gente sempre vê, importante você falar dessa pauta, mas uma das coisas que a gente sempre vê nesse período de calor intenso, é, primeiro, que os parques começam a sofrer. Aquele gramado já vai ficando amarelo, né? É. As plantas, que são caras, é importante a gente lembrar isso para a população, representam um custo alto para o erário público, acabam morrendo porque não tem manutenção. É esse o foco da matéria? Também. Bacana, bacana. E também mostrar os cuidados, não só aquela arborização das práticas, mas também os cuidados que as pessoas devem ter em casa, né? Que tem uma jardinagem em casa também. Muito bem, muito bem. Tem que tomar os cuidados, principalmente nessa época. Você rega direitinho a planta em casa? A minha tia rega, sempre no início, no final da tarde. Obrigado, Juscelio. Bom trabalho. Olha aqui, na minha mão, o agora impresso de hoje, é claro que essa aqui é uma edição especial, edição cortesia, que o meu querido Rudi Van Halen vai mostrar aqui para você no detalhe. O Rudi, como sempre, detalhando a primeira página do Agora Impresso e fechando no Zoom em especial para você que nos assiste na Colônia Oliveira Machado. O Cristiano fez questão de botar ali. E eu vou mostrar para você, meu amigo, que comprou o Agora Impresso, caso não ganhe aqui nos Semanas Premiadas, você tem que guardar essa capa completinha aqui, olha. Está vendo a capinha do Agora? Você guarda a capa porque nela tem o selo premiado. É a numeração, a combinação numérica, que mesmo não lhe dando a oportunidade de ganhar no décimo sorteio, no sétimo sorteio ou hoje, no décimo quinto sorteio, vai lhe dar ainda uma chance de ganhar 30 mil reais mais uma moto zero quilômetro no dia 26 de setembro na edição do Agora é Festa. Então, fique atento, tem que cuidar direitinho. Eu já vi gente chegar aqui, por exemplo, para pegar o prêmio e trazer o Agora Impresso assim meio que dobrado, rapaz, assim, olha. E se deixar assim por muito tempo, quando for abrir, vai rasgar. Então, não pode fazer isso. Faça assim, olha. Faça que nem o meu amigo rude. Pegue o Agora Impresso, coloque um pezinho em cima, pode ser um livro que aí vai ficar sempre muito bem a primeira página, a capa que você tem que manter intacta, porque ela vale muito dinheiro para você no dia 26 de setembro. 30 mil reais, não é brincadeira não, hein, diretor Ivan Nascimento, está por aí? Trintão na mão, diretor. Ia fazer o que com 30 mil? Fala para mim aí. Ia para a Europa e voltar, mas só ia dar para isso mesmo, que é do jeito que está o euro, né? Não é brincadeira não. 30 mil é só para ir lá, bater em Portugal e voltar, não dá para fazer muita coisa não, diretor. Seu Carlinhos, o que que o senhor iria fazer com 30 mil reais? Diga aí para mim. Ia investir em cabeças de gado para a fazenda dele. Muito bem, o seu Carlinhos é o cara. Lucas, prepara o Lucas aí, só o Lucas no detalhe para mim. O que que você faria hoje com 30 mil reais, Lucas? Ia poupar, ia pegar o dinheiro e ia guardar embaixo do colchão como fazia o avô dele. O diretor está dizendo que você ia para o spa. Eu não acredito que você iria para o spa. Eu não acredito nessa possibilidade. E desse... A Sarah já saiu correndo, né? A Sarah saiu correndo, porque antes que eu perguntasse dela, ela já saiu, mas muito rápido evaporou. Não tem problema não. Você que está em casa ao longo dessa edição do Agora também confere as informações. Vou trazer para você, é claro, uma dica importante. Hoje, Marcia Lasmar não está aqui conosco. Amanhã ela retorna com força total. Vou falar do Classe em Tempo, tá? Com aquela vontade de trocar de carro. E aí, foi para o feirão ali na Zona Norte, viu muito tumulto, muita gente não conseguiu vender o veículo. Vou lhe dar uma dica, meu amigo. Você não precisa mais suar a camisa para vender o seu carro no feirão do automóvel lá na Zona Norte, ali na Avenida Noel Núteos, não. Então, entra aqui no Classe em Tempo, www.classeemtempo.com.br e lá você faz o seu anúncio. Você vende o seu carro, vende a sua moto, seu jet ski, sua lancha. O diretor Ivan Nascimento está querendo se desfazer daquela lancha dele de 17 pés, não é, diretor? É uma oportunidade. É só anunciar no classetempo.com.br. Acessível aí no seu celular, tablet, computador pessoal, como a gente mostra aqui na tela do Agora. Além disso, você que presta serviço, por exemplo, tem aquele profissional que sempre é muito raro, né? Que a gente dificilmente encontra, por exemplo, aquele pedreiro disponível. O meu amigo Gato Júnior sofreu muito para encontrar um pedreiro. Mas você que é pedreiro e às vezes está procurando prestar bem o seu serviço, também pode anunciar o seu serviço lá no Classe em Tempo. Que além de vender móveis, além de vender carros, veículos de todos os tipos, também anuncia o seu serviço. É um serviço raro, vá lá, anuncie e você vai ter com certeza muitas oportunidades de negociar e de ganhar dinheiro. E é sempre bom lembrar, a Marcia Lasmar faz questão de lembrar sempre quando está aqui, que se você colocar o seu anúncio em destaque, você vai ter muito mais possibilidades de negociar e de vender. E para colocar em destaque é fácil, você paga lá uma taxazinha, coisa miúda, perto do resultado que você vai ter com certeza anunciando em classetempo.com.br, o nosso portal de negócios aqui do grupo Em Tempo. E ainda tem informação, meu amigo. www.entempo.com.br é um toque rapidamente no seu computador, tablet ou smartphone. Você tem acesso às principais informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Além, é claro, das edições digitais do Jornal em Tempo e do Agora Impresso, você encontra as reportagens exibidas no programa Agora, no Boletim em Tempo e no Jornal em Tempo. Por acaso ficou preso ao trânsito, não conseguiu assistir ao primeiro bloco do Jornal em Tempo? É só acessar o nosso portal, ir lá na seção de vídeo, fácil, fácil a navegação. Você baixa aqui, navega, vai na seção de vídeos, clica no Jornal em Tempo e já assiste aquela reportagem que, porventura, você perdeu porque estava preso no trânsito. Oh, novidade, né? Quem que nunca ficou preso no trânsito? Eu queria uma trilha romântica, nobre diretor. É possível colocar uma trilha romântica para esta cena aqui? Trilha romântica para Lucas, que neste momento troca uma ideia com o Juscelio. Oh, beleza! Não entendi. Tinha alguma coisa errada, né? Tinha alguma coisa errada, porque se não tivesse, ele não teria saído de fininho. Agora, olha só, rapaz, era uma pauta? Podia ter falado isso da primeira vez. Hoje, 11 horas e 17 minutos, sem perder tempo, vamos falar ao vivo com o repórter comunidade que traz informação para a gente, rapaz. Não é ele, é claro que está tocando a bateria, mas a gente vai ouvir do que se trata agora, direto do auditório da Universidade do Estado do Amazonas. Fred Rocha, bom dia para você, meu amigo. Isso mesmo, Amaral Augusto, olha, hoje não é sexta-feira, mas tem música no programa agora, nós falamos direto aqui do centro da cidade, aqui no auditório da Universidade Estadual do Amazonas. E olha só, eu estou aqui com o grupo Tombones Coral, e é o seguinte, a gente vai mostrar aqui há quanto tempo esse grupo existe, que eles difundem a música instrumental. E aí é o seguinte, Amaral, é a música de Beiradão, como você viu agora há pouco, do Lambada para Dançar, de Teixeira de Manaus, eles tocam também música erudita, popular, regional. Travou o sinal, mas olha, se tivesse continuado com o São Teixeira de Manaus, aquela lambada gostosa que a gente escuta no Beiradão, principalmente nos flutuantes ali do Careiro da Vaz ou aqui na frente de Iranduba, que é sempre uma beleza, eu não tinha travado não. Da próxima, diretor, deixa eu tocar que não trava. É uma beleza, é isso e muito mais hoje no Agora, o programa da sua comunidade sempre ao vivo. Ligue, participe, faça a sua denúncia, a partir de agora nós já estamos no ar com a sua participação. E as informações da capital e do interior, fique ligado com a gente, solta a vinheta, Cristiano! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri